Sejam bem-vindos à apresentação da Poster do Trabalho Responsabilidade Civil e Ambiental nos Casos das Enchentes Urbanas no Sudeste e Centro-Oeste do Brasil no Verão de 2019 a 2020 O apresentador que vos fala é Guilherme Gaiavampre do Instituto Luterano de Ensino Superior de Tumbiara Bom, desde dezembro de 2019 as chuvas vinham causando enchentes em várias cidades do Brasil O foco era no Sudeste e no Sul dos Estados de Goiás principalmente Então, neste sentido, se questionou de quem era a responsabilidade ambiental no tratamento dos desastres causados pelas chuvas Pensando que tanto o Estado quanto a população necessitavam de melhores no âmbito de educação ambiental Tudo para maximizar a prevenção de desastres e melhorar a qualidade de vida da população reduzindo os gastos do Estado Tendo em mente o princípio da ubiquidade do direito ambiental Assim, o presente trabalho é objetivo verificar, através de análise documental de artigos do site de notícias Combinado com uma revisão de literatura acerca do tema de direito ambiental onde se aplicaria a responsabilidade ambiental ao se tratar dos enchentes e dos deslizamentos ocorridos no Brasil em 2020 Também buscou-se propor soluções para tais problemas tanto no âmbito de atuação do Estado quanto na população Baseando-se em modelos que têm maior probabilidade de serem implantados com sucesso no Brasil O trabalho se vê necessário, até hoje, devido à incerteza legal acerca de quem seria a responsabilidade sobre este problema Então, a metodologia do trabalho utilizou-se da análise documental dos artigos de sites de notícias que tratavam do tema das enchentes e deslizamentos ocorridos no centro-oeste e sudeste do Brasil no período do verão de 2019 a 2020 A análise foi feita com base nos estudos de direito ambiental procurando conectar o fato ocorrido e seus casos aos princípios de responsabilidade civil ambiental As etapas consistiram de coleta de dados por meio de pesquisas de artigos em sites de notícias limitando os resultados ocorridos no período iniciado em dezembro de 2019 a março de 2020 que é o período de verão de 2019 a 2020 agrupando tais dados em fiches de análise Análise de discussão de dados A análise foi feita baseando na hipótese de que tanto o estado quanto a população tem responsabilidade nos desastres e buscou-se também expor a razão de tal envolvimento Enfim, verificou-se que em todos os incidentes tinham casos em comum em chuvas fortes acima do esperado para os sistemas de drenagem e na contenção de transbordamentos de rios onde presentes Além disso, houve tanto por parte do estado quanto por parte da população uma negligência Os principais fatores que influenciaram foram a falta de investimento por parte do estado e a ocupação de terra não planejada por parte da população Discutiu-se também a eficiência do aparelho estatal e a eficiência do estado punitivo Devido à ressurgência de consequências do desastre de Burmadino em 2019 Quanto a propostas de soluções Os principais consideraram-se a educação ambiental A utilização de sistemas de cidades inteligentes O emprego de coberturas verdes A partir do trabalho com a indenização de cidades O ser humano sempre teve uma interação mutualmente desarmônica com os rios Que a legislação não era uma execução efetiva E a importância da educação em geral Obrigado 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 Obrigado.